Bom dia, boa noite, pessoal. Meu nome é Sofia, eu sou aluna do segundo ano da enfermagem, né? Sou uma veterana caloura, como vocês calorinhos, e hoje eu tô aqui pra fazer a apresentação do aplicativo Manual Salva Biches, criado esse ano justamente pra auxiliar vocês, caloros, que estão chegando aqui esse ano no curso de enfermagem, né? E, bom, vamos começar aqui esse guia básico pro aplicativo, né, que tem como intuito trazer informações básicas sobre o curso, sobre a faculdade, né, com contatos importantes e tudo mais, todas essas informações na palma da sua mão, né? Então, assim, esse aplicativo foi criado com o intuito justamente de facilitar a conexão do aluno com as informações da EE, né? E também aproveitamos pra facilitar o contato do aluno com a semana de recepção também, né? Com os eventos, com as atividades, né? Com dicas pra cada momento da semana, né? Enfim. Todas essas informações pro aluno sobreviver nesse início de faculdade, né? Que por muitas vezes pode ser tão conturbado, né? Muita coisa se passando, né? Bom, é justamente pra isso que foi criado o aplicativo, né? Com informações sobre tudo o que você precisar tá dentro do nosso app, né? Desde informações sobre o centro histórico da enfermagem até informações sobre aulas, sobre as atividades extracurriculares, né? E as entidades, enfim. Bom, e vamos começar. A primeira aba, a primeira sessão que o aluno encontra quando abre o aplicativo é a sessão A Escola da Enfermagem, que conta basicamente, né, dá explicações pros alunos, né? Acerca da história da nossa escola, né? Da divisão dos departamentos de ensino, né? Que são quatro, das comissões, do papel dos representantes discentes nessas comissões E do nosso querido serviço de graduação, né? Que tá ali, todo o tempo ali pra nos ajudar, né? Então, assim, é nessa aba que você conhece toda essa parte mais administrativa, né? Que tá, assim, ocorrendo por trás na escola E também apresentamos ali, né? Alguns contatos do serviço de graduação Como que se torna um representante discentes de sala, de coque, de comissões, enfim Tudo isso vocês podem encontrar no aplicativo, na aba A Escola de Enfermagem A segunda aba que vocês encontram, né? Nessa sessão A gente tem, na sessão, o curso de enfermagem Nós temos mais a fundo informações sobre o nosso amado curso, né? A enfermagem, né? Desde informações ali do processo do bacharelado, né? Com todas as informações, né? Sobre o bacharel, como, por exemplo, a divisão dos ciclos, né? Da grade curricular, as matérias a serem orçadas, né? Durante a faculdade E a questão da carga horária, né? Que, nesse ano, tá vindo atualizada pra vocês, né? E também, né? Temos também abas explicativas sobre as disciplinas optativas Sobre o TCC, a licenciatura em enfermagem A residência, o mestrado e doutorado, né? Tudo isso nessa aba Na aba Entidades da EE Temos ali informações sobre a história e o objetivo das entidades, né? E não só as entidades da EE, apesar do nome, né? Mas também entidades como o DCL e a Vida USP, né? Então, lá a gente encontra informações sobre a bateria arritmia Que é a da enfermagem O Centro Acadêmico 31 de Outubro A Atlética da Enfermagem E o DCL e a Vida USP, né? Que já é uma organização, assim, interiça da USP Mas como abrange a enfermagem, né? Sempre bom ser lembrada, né? Enfim Entrando no aplicativo, vocês podem saber um pouco mais Sobre essas entidades, né? Recomendo muito que leiam sobre as entidades, né? E que participem desse mundo tão importante no período da graduação E, bom, aqui nessa página grande, né? Que vocês podem ver Nós temos as ligas acadêmicas, né? Nessa área, né? Vocês vão conhecer um pouco mais as ligas, né? Que nada mais são do que uma estratégia extracurricular Para aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos Que, assim, por muitas vezes não são vistos muito aprofundados Na sala de aula, né? São vistas de uma maneira muito breve Bom, de uma maneira geral Para se participar das ligas, né? É para se participar de um processo seletivo Que, assim, né? O processo de cada uma tem suas particularidades Mas que, no geral, se trata ali de um curso introdutório Ou uma aula aberta No entanto, algumas ligas apenas permitem a entrada de membros Que tenham cursado uma quantidade de semestres ou disciplinas, né? Essa informação pode ser encontrada dentro das abas específicas De cada liga do app As ligas, elas são várias E variam desde a temática que focam, né? Quanto também em relação à sua multidisciplinariedade, né? Na questão de englobarem apenas alunos da E Ou também de outros cursos Independente da liga que você deseja participar Ou saber mais, né? A absorção de conhecimento e experiências Ao adentrarem nessas ligas é certa, né? Vale super a pena vocês darem uma atenção especial nessa área E, bom, as extensões universitárias Apesar de parecerem com as ligas, né? São projetos interdisciplinares dos estudantes da USP Com foco em atividades de promoção e educação e saúde, né? Geralmente elas são mais multidisciplinares, né? Enfim, englobam outros cursos, né? E, geralmente, são um pouco maiores, por assim dizer Do que as ligas, né? E, bom, entre elas temos o Má de Alegria, né? Um projeto ali com foco na humanização, na saúde Utilizando as linguagens do palhaço no hospital E a contação de histórias, né? Que conta ali com o apoio de voluntários Temos também a Jornada Universitária da Saúde, a JUS, né? Que tem como objetivo a promoção e educação em saúde De populações de cidades do interior paulista, né? Realizando ali durante o ano atividades que são Que serão, né? Realizadas em uma viagem à cidade de foco Temos também a MedJúnior Que se trata de uma empresa júnior Que visa a disseminação dos conhecimentos Na área de gestão e saúde E os demais setores que permeiam essa área E temos também o Grupo Argo O Grupo Argo de Inovação e Saúde Esse é o nome deles, né? Que tem como foco principal o quê? O desenvolvimento de tecnologias E otimização de processos na área da saúde De forma inovadora Bom, nessa área Nós vamos conhecer um pouquinho mais Sobre a SAS, né? A Superintendência de Assistência Social Que é o órgão responsável pela análise E concessão de auxílios assistenciais Dos estudantes E é nessa área também Que a gente pode saber um pouco mais Esses auxílios Como o SEI O Suporte ao Estudante Ingressante O PAPF Que é o Programa de Apoio à Permanência E Apoio Estudantil A PUBI Que é o Programa Unificado de Bolsas E as Bolsas PIBIC e PIBIT Que são bolsas com enfoque ali Mais na pesquisa Bom, na área USP Digital Temos informações, né? Que foram muitíssimo utilizadas Durante os anos, né? Ali mais graves da pandemia Em que foi aplicado o EAD, né? Na faculdade, né? Não exatamente o EAD Mas enfim O ensino ali, né? É a distância E bom, essa área USP Digital, né? Foi ali criada com o objetivo De sanar dúvidas Acerca dos ambientes digitais, né? Que são mais utilizados Pelos alunos da USP Lá vocês podem compreender um pouco mais Sobre como acessar o e-mail USP O Moodle da USP, né? Que é o E-Disciplinas O JupyterWeb, né? Que é a plataforma online mais utilizada, né? Por vocês estudantes, né? Que será a mais utilizada, né? O Ambiente Online de Matrícula E os aplicativos da USP, né? Que são vários E podem te ajudar muito Muito mesmo Tanto na sua localização interna Nos campos da USP Mas também na atualização de informações Como saldo de créditos no Rucard Nessa área É importante dar um enfoque especial Porque é justamente No aplicativo Cardápio USP Ou no JupyterWeb Que é possível recarregar os créditos Do cartão alimentação da USP, né? Do cartão em que você utiliza Para pagar a sua refeição Nos restaurantes universitários da USP, né? Seja o Central Seja o restaurante da Escola de Enfermagem Enfim Tudo isso está muito certinho Explicado na sessão E-Card Dentro da sessão USP Digital Bom, na aba Transporte Temos um enfoque nos meios do transporte Presentes na cidade universitária, né? Campo E que será muito utilizado por vocês Alunos do primeiro ano Lá vocês podem saber mais Sobre as linhas circulares da cidade, né? Entre elas os circulares com conexão Cidade Universitária e Metrô Butantã, né? Que é justamente esse caminho Que eu coloquei aqui no slide, né? Justamente o caminho que os circulares 8012, 8022 e 8032 Fazem pela cidade universitária Tenho certeza que esses circulares Serão seus melhores amigos Durante esse ano, né? Inclusive, é bom ressaltar Que nesses circulares Conexão Cidade Universitária e Metrô Butantã Nós, alunos, temos gratuidade de passagem Quando a gente utiliza o cartão BUSP Certo? Será entregue para vocês Posteriormente, né? Vocês precisam também Fazer o requerimento, né? Pedir esse cartão BUSP No Júpiter Web Como está explicado no aplicativo também Bom, na área de cultura Vocês podem encontrar informações Acerca das mais de 70 bibliotecas da USP E também o método de realização De empréstimo e conferência De localização dos livros Por meio das plataformas Dedalus USP E o aplicativo Bibliotecas USP Ainda nessa área É possível saber mais Sobre as várias opções culturais Disponibilizadas pela Universidade de São Paulo Como, por exemplo Os museus dentro e fora Da cidade universitária E o Sinuspe Paulo Emílio Que exibe gratuitamente Filmes de segunda a sexta Com debates e seminários Realizados por professores Vale a pena conferir Na área Semana de Incepção 2022 Vocês poderão acessar informações Acerca da nossa Semana de Incepção Entre elas O cronograma de atividades Detalhes, né? Dessas atividades E indicações da comissão Para o aluno Em cada um dos eventos Como, por exemplo Traga uma troca de máscara Traga uma troca de roupa Ou venha com uma roupa leve Entre as indicações da comissão Está a aba sorteios Que é importante Ter ali uma atenção especial Justamente porque Alguns dos nossos sorteios Tem como regra, né? É necessário Para se conseguir participar Desse sorteio E ganhar Alguns dos nossos prêmios Seguir a papelaria da USP A USPapel Artigos Que está sendo a nossa parceira Nessa atividade Da semana de recepção Fez aí a doação De alguns produtos Que serão sorteados Para vocês Durante a semana de recepção Bom, na Bacalorada Solidária Nós temos um convite Aos pais e familiares Dos alunos ingressantes De vocês, bichos Para uma conversa Com as professoras doutoras Jennifer Rashad E a Carla Trapé Com o objetivo De esclarecer possíveis dúvidas E ali estabelecer Uma ponte Entre a faculdade E a família do aluno A conversa será realizada No dia 17 de março Às três e meia Na sala 27 da EUSP E vocês estão mais que convidados Para participarem Desse momento Tão importante Mais informações Vocês podem encontrar Na aba Bacalorada Solidária A área da recepção De donativos Por sua vez Vem com o enfoque De abraçar um guia social Durante a nossa semana De recepção O Espaço Ser Uma ONG ecumênica Com foco no tratamento De crianças Adolescentes e adultos Que estejam passando Ali por alguma situação De sofrimento psíquico Vai receber as doações Arrecadadas Durante a semana De recepção Por isso Nós estaremos recebendo Doações de roupas E alimentos não perecíveis Durante a semana Para enviarmos Para o Espaço Ser Ademais Ainda há Na área De recepção De donativos Um explicativo Sobre a POI Organização não governamental Que foi responsável Pela confecção Dos cadernos E marca páginas Presentes no Quinte Bicho Recebido por vocês No início da semana De recepção Totalmente produzidos Com material reciclável Vale a pena conferir O trabalho de ambas As ONGs No nosso app E bom Na área turpa Do Centro Histórico Vocês poderão se inscrever Em um momento de visita Guiado ao Centro Histórico Da Enfermagem Ibero-Americana Que contém parte Da história da nossa escola E da evolução Da enfermagem Como carreira O Centro Histórico Contém fotografias Documentos em papel Esculturas Objetos de vestuário Imobiliário E uma grande parte Desses objetos Pertencem a personagens Notáveis Na história da enfermagem Brasileira Vale super a pena Conhecer mais Sobre a nossa história As ditas do Centro Histórico Ocorrerão na quinta-feira Dia 17 de 3 Das 9 Às 11h20 Para se inscrever É só entrar Na nossa aba Tour Pelo Centro Histórico E preencher O formulário E enviar Bom Na aba Contatos Por sua vez Há ali A grande maioria Dos contatos Importantes Para a graduação Que podem salvar A vida De qualquer calorinho Contém sempre Com a ajuda Dessa aba E por fim Na área de créditos Vocês podem ter acesso Ao nome das pessoas Que contribuíram Para a criação Desse tão amado app E bom Sofia Pera aí Como que eu faço Para baixar o app Pois vem comigo Que eu te ensino Bom Para fazer download Em iOS Telefones Como o iPhone Primeiramente Você deve abrir O Criar Code Que está aqui Abaixo Ou abrir o link Que foi disponibilizado Por e-mail Para vocês Clicar No indicador Inferior Da inferior De compartilhar Quando for aberto O link Do aplicativo Em seguida Clique em Adicionar A tela de início Na aba Que vai aparecer Para vocês E na tela Que se abrir É só clicar Em adicionar E pronto Você já tem O nosso aplicativo Prontinho Para ser usado Na sua página inicial E bom Para fazer o download De Android Os passos São muito semelhantes Você abre o link Do QR Code Utilizando a sua câmera Do seu celular Quando abrir A página Do Manual Salva Biches Você clica Nos três pontinhos Localizados No canto superior Da tela Em seguida É só você clicar Em instalar O aplicativo E depois Clicar em instalar Na pop-up Que vai aparecer E pronto Você de novo Tem aí o seu aplicativo Na sua tela inicial Para poder aproveitar E estar sempre ligadinho Com todas as informações Na palma da sua mão Bom Agradeço muito Por terem ouvido Espero que todas As suas dúvidas Tenham sido sanadas E façam bom proveito Do nosso super aplicativo Que foi criado Com muito amor Para vocês Obrigada Obrigada Tchau 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 Tchau